Música De todas as profissões que eu já tive contato com amigos e tudo mais, a advocacia, a academia e a militância da advocacia, elas caminham juntas, elas convergem em praticamente tudo. Não inviabiliza. Não inviabiliza a militância na advocacia, a vida acadêmica, pelo contrário, mas que a vida acadêmica potencializa a sua militância na advocacia e vice-versa. O que enriquece, às vezes, uma aula é a sua experiência prática e o que, na verdade, acaba permitindo que você construa algumas teses na sua militância na advocacia é a sua vida acadêmica, as percepções também que a parte teórica te dá. Os problemas que você leva para a sala de aula, tanto em nível de graduação, pós-graduação, acabam que te ajudam a abrir a cabeça mesmo para poder refletir sobre aquele determinado tema que você, às vezes, está acostumado a lidar na militância na advocacia mas a sala de aula vai te dar um contraponto à forma como você está conduzindo o tema na sua militância e você, enfim, acaba tendo uma outra perspectiva daquela determinada situação. E, além disso, a academia, ela te dá uma possibilidade de relacionamentos interpessoais com pessoas de outras áreas, enfim, pessoas até de outras áreas do direito ou de outras áreas de formação também, que te acrescentam muito na sua formação pessoal e isso ajuda na advocacia. Os advogados, os antigos advogados, e aí eu digo antigo, não uma visão pejorativa, mas uma visão dos advogados clássicos, que eram cultos em várias áreas do direito, áreas do direito e áreas da vida. Os grandes advogados que são nossa referência são advogados que eram cultos e saíam um pouco do direito. Então, você estar na área acadêmica ajuda não só a ampliar o seu conteúdo jurídico, mas também o conteúdo de outras áreas. Você está em uma faculdade, imagina, você participa, às vezes, de núcleos de extensão, núcleos de pesquisa que envolvem outras áreas, enfim, até áreas de exatas. Alcança, às vezes, atuando no âmbito imobiliário, você tem contato, interlocução com o pessoal da arquitetura, com o pessoal da engenharia, enfim, você começa a ter outra percepção de temas como regularização fundiária, de temas como campeão, enfim, é importante que isso sempre acrescenta muito.